Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar a ordem OCO na Binance. Então nós vamos conseguir estabelecer ao mesmo tempo o nosso alvo de venda e também o nosso Stop Loss. Então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo se esse tipo de conteúdo aqui é algo que lhe interessa e se esse material for útil. Então vamos aqui para a nossa operação em si. Estamos aqui na corretora Binance, se você não tem conta ainda, os meus links para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, está aí na descrição o link. Então, estamos aqui no par BRL, basta acessar a parte de trade, spot, BTCBRL, você pode colocar aqui na busca também BTCBRL ou par de sua preferência. E como vai funcionar? A gente tem a ordem a mercado que é mais simples e básica, você coloca aqui, eu quero comprar 10 reais de Bitcoin, vai lá e compra no preço que tiver. Ou então eu quero vender essa quantidade de Bitcoin, ele vai lá e vende no preço mais fácil de vender possível. A gente tem a ordem a limite que você vai ter a função de escolher o preço que você quer pagar na hora da sua compra e escolher o preço que você quer praticar na hora da sua venda. E daí aqui você coloca a quantidade de Bitcoin. Enfim, e aqui no Stop Limit a gente já adicionou um gatilho. Então a gente vai ter aí um gatilho, por exemplo, se o preço do Bitcoin bateu 135 mil reais, eu vou vender esse Bitcoin a 134,900. Ou seja, se o preço cair aqui, eu já vou meter uma ordem de venda para vender o mais rápido possível e eu coloco um preço inclusive abaixo. Eu posso também colocar o preço acima? Posso, tanto faz. Aqui é só um gatilho para acionar a ordem que vai ser ativada. Então posso colocar também na ordem de compra um gatilho e a ordem de compra pode ser tanto mais barata quanto mais cara em proporção ao preço que eu selecionei. Já a ordem OCO, ela vai estabelecer mais um parâmetro ainda. Então a gente vai ter aqui, para você entender bem, presta muita atenção nisso senão você não vai conseguir entender. O preço, que é o primeiro parâmetro, o preço, que é o primeiro parâmetro, é o seu objetivo. Então vamos supor, você comprou um Bitcoin a 140 mil reais, ele começou a subir, 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 esse era o seu objetivo. E você quer vender a 150. Então aqui não é o seu stop loss, é o seu objetivo de venda, seu alvo. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, eu comprei a 140 e quero vender a 150. Certo? Então tudo deu certo. Aqui você vai vender a 150. Porém, agora, se a operação não foi frutífera e o ativo começar a cair, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar um gatilho aqui, que se o preço chegar a 139 mil dólares, ele vai ativar uma ordem de venda de 138,950. Então, por que eu coloquei um valor inclusive menor aqui? Porque o preço pode cair com tudo e não dá tempo de executar a minha ordem. Então a gente coloca essa diferençazinha aí, de às vezes 100, 50 reais, 100 reais, enfim, para que tenha essa folga e a gente consiga trabalhar com isso sem a ordem passar direto. No Bitcoin isso acontece, mas não com tanta frequência. Isso vai acontecer mais em ativos que têm menos volume ou ativos que têm uma oscilação maior. Só em algumas altcoins isso acontece, as altcoins menores. Aí você tem oscilações tão fortes que não dá tempo da ordem ser executada. E aqui você vai colocar a quantia de Bitcoin que você vai vender, 0,001. Nós vamos colocar aqui 0,02. Aí, o equivalente a 30 reais. Clique em vender, ele vai executar. Deixa eu colocar um valor aqui para a gente estabelecer uma ordem real. Aí vai ser interessante, porque você vai, ó, vendi. Cliquei aqui em vender. Ordem criada. O que apareceu aqui para mim? Veja só. Duas ordens foram criadas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se, presta atenção nisso que eu estou falando, é um comando. Quem já mexeu com programação sabe do que eu estou falando. Se Bitcoin BRL bater 150 mil, ele executa. A ordem vai ser vendida. É como se eu já tivesse uma ordem lançada aí no mercado. De 150 mil reais, que é onde eu quero vender o meu Bitcoin. Quantia, 0,0001. Porcentagem executada, nada ainda. E aqui, o valor total. Tá? Então, esse daqui é meu objetivo. Essa primeira linha é o seu objetivo final. Agora, ou se, Stop Loss Limit, né? Se o preço bater, né? A condição vai estar aqui embaixo da minha imagem, ó. Presta atenção. 139 mil. Tá vendo? Se o preço bater 139 mil, por consequência, ele vai lançar uma ordem de 138,900. Significa que eu vou vender por 138,900? Não. Pode ser que seja um valor maior, ou um valor intermediário entre 138 e 139. Não vai ficar um negócio extremamente discrepante. Mas, então, é uma condição. Então, mas, e Marcos? E se a minha ordem bater, meu alvo bater e eu vender por 150 mil, eu vou ter que cancelar essa ordem aqui? Não. Uma cancela a outra automaticamente. Agora, se o Stop bater, a ordem de alvo também é cancelada automaticamente. Certo? Então, isso vai funcionar para a ordem de venda e também para a ordem de compra. Os dois têm o condicional de alvo. Os dois vão ter o gatilho, que é o Stop. Os dois vão ter o preço limite, que é uma diferença em proporção ao Stop. E o valor aí da ordem em si. Nesse caso, eu vou clicar aqui na lixeirinha para cancelar. E se você quer aprender a ganhar, fazer dinheiro com renda passiva e trade e aprender do mercado das criptomoedas, vai ter o link aí do meu treinamento completo na descrição com o meu método particular de uso. Com uma margem de acerto aí de 70%. Ou seja, você nem precisa ser um trader maravilhoso. Só você seguir o método que o negócio funciona. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E manda aquele like aí antes de ir embora. Até mais.